Olá, este é o Blog Civil e Imobiliário e nesse vídeo nós vamos falar sobre posse. Nós temos duas teorias fundamentais que nos trazem o conceito de posse para o nosso ordenamento. A primeira delas é a teoria subjetiva, que é trazida por Savigny. A segunda é a teoria objetiva, que é trazida por Yeren. Ambas as teorias vão afirmar que a posse é uma soma de dois elementos. O corpus, que é aquela relação com o bem, aquela proximidade física com o imóvel. E o ânimos, que é onde as duas teorias vão se contrapor e se distanciar. Para o Savigny, além dessa relação com a coisa, o corpus, o ânimos tem que ter um elemento interno, um elemento subjetivo. Esse elemento está voltado para aquela intenção daquela pessoa de ser o proprietário, de ser o dono daquele bem. É o ânimos domini. Então, além dessa proximidade, tem que haver esse elemento interno. Tem que existir uma análise subjetiva de como aquela pessoa trata aquele bem. Então, para o Savigny, por exemplo, um locatário, ele nunca vai ser possuidor, porque ele nunca vai ter esse ânimos de ter aquele bem como seu, o ânimos domini. Para o Savigny, esse locatário, ele tem mera detenção, que para o Savigny é definida como corpus, mas o ânimos de apenas ter aquele bem. Ele usufrui, cuida do bem, mas sem essa intenção de ser o proprietário. Esse ânimos da detenção é o ânimos tenente. Então, para o Savigny, o locatário, ele sempre vai ser um detentor, ele nunca vai ser o possuidor. O que é diferente da teoria do Yering? Para o Yering, não tem essa necessidade de analisar a vontade interna da pessoa que tem a relação com o bem. Para ele, também é uma soma do corpus com o ânimos. Mas o ânimos para o Yering, para a configuração da posse, é o ânimos tenente, que é aquele de simplesmente ter uma relação com a coisa e cuidar dela como se o dono fosse. Mas não há essa necessidade, essa análise íntima de ser proprietário. Para ele, basta que tenha essa relação com a coisa e que se cuide dela como se o dono fosse. Essa é a posse para o Yering. A detenção, para ele, é essa mesma relação com o bem, só que sem o elemento para que você possa lançar a mão de meios para defender a posse. Explico. Para o Yering, a detenção é essa mesma relação que tem um possuidor, só que com algumas restrições legais para a defesa da posse. E aí, aqui, a gente vai ver a grande diferença entre as duas teorias. Se, como eu coloquei, para o Savigny, o locatário sempre vai ser um mero detentor, para o Yering, o locatário é possuidor, porque não existe essa necessidade do íntimo dele querer ser proprietário daquele bem. Então, no fundo, a grande diferença das duas teorias vai se basear na proteção da posse, que é, para o Yering, aquela limitação que o possuidor tem de lançar a mão de meios jurídicos para proteger a posse. Ambos vão poder lançar a mão do desforço imediato e da defesa imediata da posse, mas só o possuidor vai poder lançar a mão dos meios legais, como, por exemplo, o ajuizamento de uma ação de reintegração de posse, que, para o Savigny, só vai caber para aquela pessoa que tiver o ânimo de ser proprietário e, para o Yering, ela cabe para quem tiver uma relação com a coisa, mas que não tiver esse impedimento legal para tanto. Essas são, basicamente, as diferenças entre a teoria objetiva e a subjetiva. O nosso código, ele acaba por adotar, em grande parte, a teoria objetiva do Yering, embora, em alguns momentos, ele traga elementos para que a gente possa afirmar que a teoria adotada é a subjetiva, do Savigny. Mas, em grande parte, a teoria que acaba prevalecendo é a do Yering. Obrigado, até o próximo vídeo.